A versão instrumental da música foi cantada por uma banda militar. Integrantes comitiva brasileira ficaram encarregados de reproduzir alguns versos música, como Na Nova Era, Apesar dos Perigos, Força Mais Bruta, Noite Assustadora, Estamos Lutando para Sobreviver. Estou muito animado. Você não pode imaginar o quanto isso significa para mim e para o Vitor. A letra de Novo Tempo, já em 1980, tentava levantar o ânimo do nosso povo tão querido, disse Lins em suas redes sociais. A música foi escrita nos últimos anos da ditadura militar, que terminou em 1985. Ivan Lins, hoje com 77 anos, foi um dos vários artistas perseguidos durante o regime militar por produzir canções que desafiavam o governo. O compositor comentou ainda que a canção, agora ecoa novamente, doando sangue e alma para que nosso renovado presidente nos leve de volta ao nosso verdadeiro país, nossa pátria querida e povo amado.